E aí, gente? Vamos abrir juntos esse presente? Vamos lá! Vamos com calma, tá, gente? E aí, quem foi que adivinhou? Me conte aí, hein? Qual de vocês que adivinhou o que foi que eu ganhei de presente? Hum? Me conte! O que será? Até eu estou curiosa, viu, gente? O que será? Me fale aí nos comentários quem foi que acertou. Eu acertei, eu não acertei, eu não acertei. Eu não sei nem se eu acertei. E aí, minha gente? E aí, minha gente? Vem! Vem! Abra ou não abra? Olha, minha gente! Quem foi aí que acertou? O que foi que eu ganhei? Aqui é já se dá viver de planta, gente. Segue a gente, curte aí, compartilhe aí. A gente é com muita alegria, tá? Olhem, olhem! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Olha, gente! Veio bem embaladinha, viu? Veio bem embaladinha, viu, minha gente? Olha que coisa bem legal, viu? Olha! Olha! Ainda vieram as sementes, gente! Olha! Que interessante, ó! Olha que legal! Muito legal, viu? Gostei! Hum! Tcharam! Tcharam! Ai, gente! Oh! Que coisa linda, gente! Olha! Ah! Muito bonita, viu, gente? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo! Obrigada aí, Márcia, Silva e Kevin, viu? Que coisa linda, viu? Muito bonita ela, viu? E é uma rosa do deserto e tem um código aqui, né? FF128 Obrigada! Gostei! Quem acertou? Me falei quem acertou! FF128 E aí